E aí Espetacular a jogada Olha o lance de novo, olha que bola meteu o Marquinhos Repare como o André Lima chega de primeira, pegando um volê espetacular Grande reflexo ali do nosso Fernando Pras Tá pressionado ali pelo Scarpa Toque atrás com o Williams, pediu a bola e recebeu o Arrascaeta Lá vai o Uruguaio, vai pra cima Tocou com o Cabral O Williams recebeu, tentou ajeitar pro pé direito, não conseguiu Ariel Cabral, o Williams na área Alano bateu a bola, vai entrando O Cavalieri manda pela linha de fundo O Fluminense Escapa de uma boa agora Cruzeiro chegou tocando Ariel pro Williams, a bola chegou até o Alano Ele não bateu com muita força O Cavalieri joga lá pra cima, na segunda trave A bola beliscou ali o travessão O Wilson deu um toque Ficou de outro lado com o Renato Chaves Tabelinha, Christian, Elton Bola pro Elton, bateu pro gol Vai sobrar pro Birubiro O Wilson O Wilson de novo Escanteio Jogadores do Curitiba pediam posição de impedimento do Birubiro É o lance pra gente ver de novo Mas o escanteio tá marcado Tem uma chavezinha pra você apertar Várias vezes os jogadores pedem Nenê pra fazer a cobrança Aí está o camisa 10 do Vasco Entrou e conseguiu mudar esse time Desde que chegou O Vasco passou a ter um cara que conduz o jogo Nele é canhoto Autorizado Nenê Rogério Grande defesa do 0-1 Lateral pro Vasco na direita 23 minutos e meio de bola rolando Torcida do Vasco não para de cantar E aí Tchau 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 Tchau